Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, como é que vocês estão? Galera, eu espero que 100% E é o seguinte, hoje a gente vai falar mais sobre o sistema de refrigeração do Playstation 5 Que cada vez mais tem novidades pra mostrar Esse resfriamento é um grande foco do console e caso você não saiba, a Sony investiu muito, muito dinheiro e tempo Desenvolvendo essa solução que consiste em 3 partes, tá? Um é o grande cooler, né? A outra é o enorme dissipador de calor feito de cobre Que imita o resfriamento de câmeras de vapor e pela primeira vez a pasta térmica feita totalmente em metal líquido Só que aqui, galera, existe uma coisa ainda mais interessante nesse meio Pelo que o engenheiro andou explicando em entrevistas recentes A Sony redesenhou totalmente o sistema interno do console Afirmando que mesmo que o console esteja frio e silencioso Ele ainda vai alcançar o máximo do seu desempenho Caso você ainda não viu, a GPU e a CPU do console vão funcionar em frequências variáveis Como eles já tinham explicado lá atrás quando o console foi anunciado Certo, disso aí a gente já tá cansado de saber Mas a grande carta nas mangas da Sony foi revelada atualmente, galera É o controle dinâmico do cooler do console através de atualizações dentro de um respectivo jogo Mas como assim, Spirla? Explica isso melhor pra gente entender Porque eu não tô entendendo nada É o seguinte, galera A ideia aqui é muito interessante A Sony vai coletar dados temporários com base nos jogos que você joga Vamos supor o seguinte, ó Você vai lá e compra o Cyberpunk 2077 E você vai lá e insere no PlayStation 5 pra jogar Se o console esquentar de forma significativa jogando esse jogo A Sony pode ajudar a qualidade de ventilação do cooler Pra que esse jogo não esquente tanto o PlayStation 5 O que que acontece é que os desenvolvedores vão lançar uma atualização Que vai controlar manualmente o desempenho do cooler no console Em uma entrevista recente, o engenheiro Otori também confirmou Que o console vai ter quatro sensores de temperatura Onde eles vão controlar a velocidade da ventoinha Três desses sensores estão na placa-mãe principal E o outro na placa gráfica A velocidade de todos esses sensores podem ser ajustados Através de uma simples atualização de um respectivo jogo através da internet Cara, eu achei isso muito da hora Ou seja, se o jogo exigir de uma refrigeração mais profunda Relaxa Uma simples atualização vai fazer com que todos os sensores sejam ativados E ofereçam uma refrigeração impressionante pro console É exatamente por isso que a Sony disse que mesmo em dias quentes ou frios O PlayStation 5 vai trabalhar em uma só temperatura Ainda mais quando tem metal líquido no processador do videogame Sinceramente, a coisa que mais me preocupa em um console, galera Essa ventilação vai ser adequada Principalmente que a gente tá vendo um hardware de nova geração Que vai ser cabuloso, né mano? E claro, principalmente também vindo da Sony Que já teve problemas sérios com isso no PlayStation 3 E até alguns PS4 se você não sabe Vendo isso, o conforto em saber que o console vai trabalhar tranquilo É muito, muito bom, mano Eu fiquei bastante feliz com esse anúncio Enfim, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Então se você tá preocupado, né? Se o videogame vai esquentar bastante dependendo do jogo Fica tranquilo, tá? Os coolers serão totalmente associados a uma atualização Que facilmente vai resolver os nossos problemas Caso isso venha acontecer Belezeira? Enfim, se você gostou do vídeo Já senta o tapão no like Que ajuda o canal a crescer E principalmente, né? Se quiser ficar antenado de todos os vídeos que eu posto aqui É só você se inscrever E ativar o sininho de notificações Pra você ser lembrado Belezeira? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo